A V4047, Radical Infonciente, confirme o número de pessoas da bordo. Acontece do número de pessoas da U4047, 12 outubro. Rádio 4047, Rádio Pela Consciente, 623 a bordo, entro 1950, 79. Ajuste de altímetro 1014, aposta para ombro. Rádio 4047, Rádio Pela Consciente, 623 a bordo. Rádio 4047, Rádio 4047, Rádio 5047, Rádio 5147, Rádio 4147, Rádio 5147, Rádio 4147, Rádio 5147, Rádio 51 weil notamente das hauspendidas da Sol электronomarlão da Igreja Anayla palliu. Onde é restrito? Passa não. Conta, pode ir lá. Conta disso aí, é lá restrito, só passa os funcionários. É sempre que a porta tá pela metade. Aí, sempre, sempre não entra sozinho, tem que estar com os dias do risco. Lá da Prefeitura, a Getube, como é o apelido da agência lá embaixo. Inclusive, há oito dias passa o ônibus aqui lotado, já estavam esperando o ônibus aqui. Vinhério com o ônibus autorizado pelo Getube, aí vinhério pra cara aqui meia hora. Hoje não, que é o feriado, eles ficam batando de fogo. Muito obrigada. Nada? Ali é a ponte que você passou. É aquela lá? É. 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 A ponte que a porta tá pela metade. Aí, sempre não entra sozinho, tem que entrar com os dias do risco. Lá da Prefeitura, a Getube, como é o apelido da agência lá embaixo. Inclusive, há oito dias passa o ônibus aqui lotado, já estavam esperando o ônibus aqui. Vinhério com o ônibus autorizado pelo Getube, aí vinhério, passaram aqui meia hora. Hoje não, que é o feriado, eles ficam batando de fogo. Tá. Obrigada. Nada? Ali é a ponte que você passou. Já, tá lá? Sabrina fait a porta lá, por ver? Bem esperando. Depois, setem다고 assinando a vinh 화�ervinha. Orüjo só tava dodica, só acionou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.